E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje vamos fazer aí galera um teste de velocidade atualizado no jogo Saiu muito carro super e sinceramente eu não fiz testes de velocidade aí com esses novos, normalmente sempre quando sai um eu já faço Mas saiu bastante e eu não fiz, então a gente vai pegar esses novos carros aí, talvez você tenha essa dúvida E vamos colocar contra os medalhões aí do jogo como Osiris, X80, Nero, a gente pode até colocar aí carros que sempre foi considerado rápido Como a Adder e os entornos, beleza? Como que a gente vai fazer galera esse teste? Eu vou explicar pra vocês, a gente vai entrar num serviço que tem uma pista com retão aqui no GTA Online No futuro eu pretendo, eu vou fazer uma pista gigantesca e colocar todos os carros supers do jogo lado a lado E a gente vai programar esses carros pra correr, tudo junto, vai ser bem da hora Então fica ligado que lá pra março ou maio, março né, acho que março Nós vamos fazer esse vídeo, beleza? Então, como eu já disse, ó, eu vou explicar pra vocês aqui como que vai funcionar Vamos pegar aqui, ó, esse novo carro e eu já vou fazer o primeiro teste com ele Os demais eu não vou comentar, eu não vou aparecer, eu vou deixar eles correndo aí pra vocês verem E no finalzinho nós vamos colocar quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo e quem ficou em terceiro, beleza? Eu não vou me expandir, expandir, eu não vou expandir pra outras posições Vai ser primeiro, segundo e terceiro e possa ser que os novos carros entrem nessa lista aí, beleza? Então, vamos mostrar aqui como que vai funcionar esse teste Bom, vai funcionar dessa forma, eu tô aqui no serviço, eu escolhi o carro, né? Primeiramente eu vou fazer com esse aqui, que foi o último carro lançado A gente vai entrar aqui no serviço E, seguinte, eu não achei essa pista tão grande assim, mas pra não ficar um vídeo muito longo Nós vamos usar ela Ó, a gente vai deixar o primeiro, segundo, go e acelerar Pra não sair, galera, com aquele turbinho que dá no jogo E aqui, ó, não vai ter nenhuma interferência Ah, esse saiu primeiro, como normalmente a galera faz online, até mesmo naquela pista do aeroporto Aqui não vai ter problema nenhum E a gente vai saber aí qual é o mais rápido pelo tempo O que fizer menos tempo, obviamente, obviamente, será o mais rápido Então vamos ver quanto que esse carro aqui vai fazer, essa pista Olha só Muito bem, galera Cara, ficamos aí em primeiro Ele fez em 37 segundos e 805 centésimos Eu acho que é assim Enfim, eu vou contar mais pelo 37 segundos aí E assim a gente vai fazer com os demais carros, beleza? E como eu disse no finalzinho, vamos colocar o tempo do primeiro, do segundo e do terceiro Espero aí que um carro novo aí do game, ele acaba desbancando aí talvez o X80, quem sabe E assim a gente vai fazer com os demais carros, beleza? E assim a gente vai fazer com os demais carros, beleza? E assim a gente vai fazer com os demais carros, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Segundo, legal né O Nero em terceiro, enfim Vou fazer um teste mais detalhado com todos os veículos Aguarda aí que Depois de fevereiro a gente faz, e é isso aí galera Se gostou, clica no gostei, compartilha Se você vai precisando de grana aí no GTA 5 Online no PC, vai na descrição ShakeMods, vai resolver seu problema Financeiro lá, você pode pagar no cartão Parcelar no boleto, não Pode parcelar no cartão, pagar no boleto Fica à vontade, beleza? Fui!